E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer um vídeo de gameplay comentado aqui do Doom 64 Jogo que tá aqui disponível na Game Pass, vamos testar, né? Não tenho muita experiência nessa franquia Doom Mas é interessante a gente jogar todas as versões, né? E esse aqui, essa versão, lute contra demônios na sua cruzada para caçar o Mother of Demons E deter a invasão infernal, enquanto batalha e avança por mais de 30 fases eletrizantes Fique atento a armas aprimoradas e segredos que ajudarão a acabar com a ameaça demoníaca Bom, vamos lá? Bora? Para mais uma gameplay comentada no canal O Doom 64 é o E-bo-Soft O Doom 64 é o E-bo-S O Doom 64 é o E-bo-S O DOOM 64 é o DOOM do Nintendo 64? Acho que sim, né? News Ações Som Cara, não vou mexer aqui, não Display Caramba, tá? Dá pra colocar anti-alize, mano Mais Tem o FOV, que dá pra aumentar também Cor do sangue, cara, vamos colocar outra cor aqui Apesar que acho que isso não vai influenciar, não Mas é uma opção legal Porque O YouTube é chato Com relação a isso, né? Espanhol, francês, italiano Cara, mano, tem português Porra, Bethesda Aí você me quebra, mano Password, meu Deus do céu O que é isso? Mouse, controle Escolha sua habilidade Seja gentil Obrigado Eu sou o que? Eu sou Assista-me morrer Cara, acho que vai jogar nesse aqui Nossa, olha a diferença desse DOOM Por aquele A primeira DOOM que a gente jogou, mano Cara, que legal, mano Bacana Nunca joguei isso aqui, mano Certo Aqui que muda a arma Aqui que muda a arma Nossa, não tem a cruzinha no meio da tela Pra gente saber se a gente tá apontando certo 22 Não tem a cruzinha no meio da tela Cara, a animação é muito boa, mano Assim, né? Levando em consideração a época É lógico que isso aqui é uma versão melhorada também, né? Tem essa Essa questão também, né? E o mapa Ah, tá Tem o mapa aqui Ah, você precisa da chave azul Você precisa de uma chave azul Ah, você precisa de uma chave azul Tinha aqui Não é uma chave azul Não tem a raiva azul Não tem a raiva azul Já até a raiva azul Não tem a raiva azul Tá, ok. E aí? Aqui, ó. Oxi. Tá, a chave azul eu peguei agora. Engraçado. Aquele primeiro vídeo que eu fiz do Doom, o clássico de 93, né? Eu... Ele é maior que esse. Esse aqui não é nem 300 megas pra baixar, entendeu? Eu... 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 Ah, tô com pouco sangue já Vamos ver se consigo pegar alguma coisa aqui pra recuperar Os kits médicos ali não dá pra ver direito no cenário, é meio escuro, né? Meio camuflado E aí? Tá, baixei esse jogo porque ele tá saindo da Game Pass Então achei interessante a gente fazer pelo menos uma gameplay antes que ele saia da Game Pass Aliás, tinha vários jogos que eu tinha baixado Só que ele saiu da Game Pass e não deu pra eu gravar pra vocês, mano Que merda Oxi E aí? Era impressionante a qualidade do Nintendo Nintendo 64 na época Eu lembro que eu cheguei a jogar o Resident Evil 2 no Nintendo 64 E a versão é muito boa, mano A versão do Nintendo 64 Ah, legal Não sei se essa versão do jogo tem Tem Conquista, né? Acho que não Nossa, legal É sim Nossa, a piscina da chave amarela. Caralho, que loucura, e aí? Que loucura. Não é aqui mesmo. 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 Não é aqui mesmo.